Ah, estamos falando em árabe, ó, somos poliglotas, nossa, que brincadeirinha, só pra descontrair, tô perguntando pra ele se tá tudo bem, que ele é bem-vindo, enfim, e que você é bem-vindo também à Cozinha e Arte que trabalha com Adelano, só Adelano, pra você que é uma cozinha bem bonita, no capricho, olha essa da Adelano, quantas peças tem, você sabe, tem ideia? 21 peças. 21? Essa sai quanto? 10, 170 reais. Só 10 parcelas de 170, foi-se o tempo, né, que a gente falava, ai, como é caro uma cozinha, imagina, rapidinho você vai pagando, quando você menos espera, tem uma cozinha bonita, Adelano, aí, instalada na sua casa. Agora tem outra, a qual que nós vamos mostrar agora? Essa é Poemi, Adelano. Esta? Isso. Que modelo é? Poemi. E essa faz... 10, 200 reais. 10, 200? Isso. Quantas peças? 22. 22 peças, você viu, dá lugar pra você colocar tudo que tem direito, e mais uma, só pra você ter mais uma ideia de preço aqui da cozinha. Esse aqui é o Monde, Adelano, 10, 135 reais. Agora, aqui na Cozinha Arte, também fazem o closet, dormitório, gabinete pra banheiro, área de serviço, e o orçamento é sem compromisso. Sem compromisso, é. Quer dizer, é pra não perder, não, é pra vir pra cá e já deixar a sua casa bonita, com a cozinha nova, né? Você merece, vai deixar depois, pra quê? Deixar pra depois, né? De segunda a sábado, das 9 até as 8, domingo das 10 até as 5, aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 2839. Qual o telefone aqui, Mohamed? 5-611-0989. Ou então na Avenida Lins de Vasconcelos, 809, qual o telefone lá? 2-7-8-4-2-6-8. Agora fala, Tyler Hall, vem pra cá, em Araújo. De novo? Tyler Hall. Yes! De novo? Obrigado.